Paulo pretende dividir a quantia de 7,800 em partes inversamente proporcionais às idades de seus três filhos, Carlos, Antônio e Ana. Se as idades são respectivamente iguais a 25, 22, então a soma das quantias que cabem a Carlos e Ana é de, então vamos lá, apareceu a palavrinha mágica, inversamente proporcionais. Então vamos lá, a divisão, ela foi feita em parte direta ou em partes inversas? Pô, Marcão, inversa. Divisão foi feita em partes inversamente proporcionais. Então já interpretei o problema. Divisão em partes inversamente proporcionais. E ele está pedindo o que? A soma das quantias de quem? De Carlos e Ana. Então primeira etapa, ok, já interpretei a questão. Já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí já entra em cena a segunda técnica, técnica R. Como resolver? Como resolver? Técnica R. Então para resolver um probleminha de divisão em partes inversamente proporcionais, vamos utilizar aqui a regra do tapa. Pô, Marcão, que parada é essa, a regra do tapa? Então anota aí quem não sabe. O mantra MPP. Se tapou, multiplica o que sobrou. Vamos lá, a repetição vai te levar à excelência. Então repete aí na sua casa. Se tapou, multiplica o que sobrou. Legal? Então vamos lá, aplicando o método. Presta atenção. Total. Qual é o total? 7 e 800. Aí ele vai dividir entre os três filhos, né? Tem aqui o Carlos. O Carlos. Vai ser inversamente proporcional à idade dele, que é 25. Temos aqui o Antônio, que vai ser inversamente proporcional à idade dele, que é 20. E temos aqui a Ana, que vai ser inversamente proporcional à idade dela, que no caso aqui é 12. Aí vamos lá, aplicando a regra do tapa. Se tapou, multiplica o que sobrou. Vou tapar aqui primeiro o Carlos. Tapei aqui o Carlos. Se eu tapei o Carlos, sobrou o Antônio e a Ana. Se tapou, multiplica o que sobrou. 20 vezes 12 vai dar quanto? 240. 240 o quê? K. Tá? Você não pode esquecer de colocar o K. O K, a partir de agora, é o amor da sua vida. Se tapou, multiplica o que sobrou. E coloca o K. Não pode esquecer do K. Vamos lá. Não abre o berreiro agora, não. Ó. São práticas. No segundo, você vai entender. Só presta atenção aqui no tio. Se tapou, multiplica o que sobrou. E coloca o K. Olha que legal. Tapei aqui o Antônio. Sobrou o Carlos e a Ana. Se tapou, multiplica o que sobrou. Aí eu vou multiplicar agora o valor do Carlos com o valor da Ana. 25 vezes 12 vai dar 300. 300 o quê? K. E agora, para ver se você entendeu, eu vou tapar a Ana. Vamos lá. Qual é o valor que vai ficar ali na Ana? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. Deixei a última para você fazer. Vamos lá. Faça o tio Marcão feliz. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para cima deles. E a galera do Instagram está moscando aí, hein? Está rolando a live aqui e você está perdendo. Digite 10. Digita. Digita aí. Só você digitar 10 que eu envio o link da live para você entrar agora comigo aqui ao vivo. Quer entrar agora aqui ao vivo? Digita aí. Digita aí. Quero ver você digitar aí. Digita 10 aí para você ver. Vai chegar o link da live para você entrar ao vivo comigo. Ao vivas aqui comigo. Vamos lá? Entra aqui comigo. Vamos embora. Para cima deles. Beleza? Estamos juntos. 500. Vai dar o quê? 500. K. Vai dar 500. K. Legal. Galera pegou. Agora é só correr para o abraço. Vamos lá. Se você somar isso tudo e igualar a 7.800, não vai dar um valor exato. Então, quando acontecer isso, você tem que simplificar. Legal? Na verdade, a dica é você sempre simplificar para facilitar a conta. Agora, o que são elas? Pô, eu vou simplificar por qual valor, Marcão? Pelo MDC. Você vai simplificar sempre pelo MDC. MDC de quem? De 25, 20 e 12. Qual é o MDC entre esses caras? 25, 20, 25, 22. Olha, estou maluco. Você vai ter que encontrar aqui, retificando. O MDC entre 200 e 40, 350. Qual é o MDC entre esses caras? É o 20. O MDC entre eles é 20. Tá legal? Quem tem dúvida em MDC, pô, Marcão, não sei calcular o MDC. Assiste uma aulinha aqui no nosso canal de MDC. Tem uma aulinha de MMC e MDC gratuita aqui no nosso curso de Matemática Básica. É só você assistir. Tá bom? Então, qual o valor que eu tenho que simplificar, Marcão? Sempre o MDC. É só você achar o MDC entre os caras. Então, agora sim. Eu vou pegar e vou simplificar. 240 por 20. Quanto é que dá 240 por 20? Vai dar 12. 12 o quê? K. 300 por 20 vai dar 15K. E 500 por 20 vai dar 25K. Agora sim. Eu vou somar esses caras. 12 mais 15 mais 25. E vou igualar a 7.800. 12 mais 15, 27, mais 25, 52. Tudo lindo. Isso é igual a 7.800. K vai ser igual a 7.800 divididos por 52. 7.800 divididos por 52 vai dar 150. Acabou. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Se eu tenho K, eu tenho tudo. O que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar a resposta. Ele quer a soma do valor do Carlos com o valor da Ana. Então, se eu somar aqui esses dois, isso aí vai dar 37K. Só que o K vale quanto? 150. Então, é só substituir. 37 vezes 150 vai dar 5.550. Então, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra A. Se você quer ter o nosso acompanhamento do zero para o concurso dos Correios, fazendo parte do grupo dos 5%, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Quer fazer parte? Quer aprender tudo isso e muito mais e ser aprovado nesse concurso magnífico dos Correios? Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha a oportunidade que estamos dando para você. Se liga. Comprando o curso, você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática, tudo com foco na IBFC. A novidade? O curso de português, cronograma de estudos do zero ao avançado. Vai ter acesso ao nosso suporte. Você não está sozinho, você vai poder tirar suas dúvidas, PDF para acompanhamento e resumo das aulas. Vamos lá. Valores. Se somarmos aqui apenas o curso de matemática e o curso de português, cada um é 327. O total seria de 654 reais. Seria o valor justo. Juntando os dois cursos, seria isso. Mas hoje, na promoção especial, você não vai pagar 654. No cartão, você pode parcelar até em 12 vezes. Você vai pagar 12 de 33,76 ou 327 à vista no Pix. É isso mesmo. Você está levando aí dois cursos, na verdade, pelo preço de um. E mais benefícios, né? Porque você está levando curso de matemática básica, cronograma de estudos, enfim, e mais alguns benefícios exclusivos para a turma dos Correios. Então, não perca essa oportunidade. O Leolando está colocando aí o link do curso. Para você que está assistindo depois. Colocamos tudo aqui na descrição do vídeo, tá? E se você quer mais informações, entre em contato com a gente, tá? Através das nossas redes sociais ou através do próprio Leonan, que vai deixar aí o WhatsApp dele. Então, esse é o valor do curso. Pô, Marcão, caramba, não acredito. Dois cursos pelo preço de um e mais benefícios. Mas não acabou, não. Você ainda vai levar dois bônus exclusivos, né? Surpresas que preparamos para você. Mais uma surpresinha. Bônus 1. Você vai levar o curso de exercícios de matemática para IBFC de 1,97 por 0, sem custo nenhum para você. E bônus 2. Cursos de exercícios de língua portuguesa da IBFC, também de 1,97 por 0. Então, sem nenhum custo, estamos te dando, além dos benefícios, mais dois bônus. Cursos de exercícios de matemática e cursos de exercícios de portuguesa. Então, família, acreditamos tanto no nosso curso que te damos uma garantia de sete dias. É isso mesmo. Você tem sete dias para testar se você vai se adaptar ou não ao nosso método. A responsabilidade é toda nossa. Você tem sete dias, você vai comprar e tem sete dias. Pô, Marcão, não gostei. A gente não vai ficar te perturbando e vamos devolver todo o seu dinheiro. E o mais legal, o curso. Comprando o curso, você vai ter ainda um ano de acesso. Então, corre lá, faça sua matrícula e vamos juntos rumo à sua aprovação nos Correios. Legal? Está aí. Agora é com você. E como batemos, né? E como batemos a meta de likes, né? Muito obrigado aí pela sua participação. Batemos a nossa meta do like. Então, para você que ficou até o final e deixou o seu likezinho, eu vou liberar o resumo dessa aula para você. Com todas as minhas anotações. Para você pegar esse resumo, tem que entrar no grupo VIP dos Correios, tá? O Leonan vai estar disponibilizando para você esse link aí no chat, tá? Para você que está assistindo depois o link, fica aqui na descrição do vídeo. Tudo nós colocamos na descrição do vídeo. Legal? Então, a aulinha foi sensacional. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Espero ter ajudado, né? Principal de tudo aqui, né? É ajudar. Espero ter ajudado. Se você gostou do nosso... Se você curtiu a aula, curte o nosso conteúdo, né? Deixa o like e comente. É muito importante que quando acabar essa live... Ah, Marcão, não tenho grana para comprar o curso. Beleza, mas comenta, né? Comenta aqui no vídeo de como essa aula te ajudou. Como essa aula foi importante para você. Digita aí, comenta aí de como essa aula te ajudou, de como essa aula foi importante para você. Porque quanto mais comentários, mais vídeos, quanto mais comentários e mais likes, maior relevância vai ter no nosso conteúdo e assim podemos ajudar mais pessoas. Legal? Então, tamo junto. Um abraço. E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática aqui, ó. Para passar. Tamo junto. Valeu, família. Um abraço. Fui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.